Mês 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 Segue 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 Exame 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 Aceita 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 Superar 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 Diário 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 Cintura 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 Selvagem 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 Informar 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 Joalheria 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 Mês Mês Segue 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 Exame 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 A... Aceita 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 Superar 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 Diário Diário Cintura Cintura Selvagem Selvagem Informar Informar Joalheria Joalheria Trilho 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 Sangue 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 Custe 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 Tendência 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 Vizinho Vizinho Nomear 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 Superior 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 Chateado 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 Liberdade 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 Trilho Trilho Sangue Sangue Custo 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 Tendência 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 Fresco Fresco Vizinho 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 Nomear 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 Superior 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 Chateado Chateado Liberdade Liberdade Alvo 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 Rapido 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 Local 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 Liberar 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 Valor 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 Geração 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 Maneira 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 Relaxar 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 Campanha 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 Estranho 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 Alvo Alvo Rápido Rápido Local Local Liberar Liberar Valor Valor Geração Geração Maneira Maneira Relaxar Relaxar Campanha 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 Estranho 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 Permanecer 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 Líquido 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 Campo 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 Grosso 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 Incentivar 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 Salto 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 Sessão 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 Tempestade 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 Universidade 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 Animado 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 Permanecer Permanecer Líquido Líquido Campo Campo Grosso Grosso Incentivar Incentivar Salto 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 Sessão 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 Tempestade 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 Universidade 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 Animado 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 Especialmente 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 Honra Unha 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 Fiume 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 Entrares 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 Ilha 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 Inundar 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 Pipa 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 Musculo 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 Casar 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 Especialmente 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 Honra 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 Unha 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 Filme 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 Entrares 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 Ilha 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 Elha Inundar Inundar Pa Cuco Cuco Mis aka Casar Aeronave 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 Costumeiro 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 Ceremonia 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 Visão 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 Pulmão 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 Lavanderia 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 Solo 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 Orgulho 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 Aldeia 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 chemicals O ramanderia Aeronave Aeronave Costumeiro Costumeiro Cerimônia Cerimônia Visão Visão Pulmão Pulmão Lavandria Lavandria Solo Solo Orgulho Orgulho Aldeia Aldeia Ansioso Ansioso Plano 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 Sociedad 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 Casamento 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 Elementar 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 Capacidade 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 Espero 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 Marca 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 Imposto 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 Erro 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 Picante 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 Plano Plano Sociedade Sociedade Casamento Casamento Elementar 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 Capacidade Capacidade Espero Espero Merco Perca Por Marca Perca Apacu Coro Perca Quero Peder Coais Marca Picante. Tiro. 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 Inteligente. 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 Divicar. 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 Cidadão. 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 Documento. 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 Adicionar. 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 Presente. 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 Março. 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 Aço. 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 Passar. 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 Tiro. Tiro. Inteligente. Inteligente. Divicar. Divicar. Cidadão. 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 Documento. Documento. Adicionar. Adicionar. Presente. Presente. Março. Março. Aço. Aço Quasar Quasar De várias De várias De várias De várias Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Pertencer 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 Propósito 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 Trimestre 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 exceto 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 preparar 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 juiz 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 medicum 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 médico possivelmente 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 de várias de várias aviso prévio aviso prévio pertencer pertencer propósito propósito trimestre trimestre exceto exceto preparar 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 juiz 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 médico 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 Possivelmente Arma 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Lançar 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 Agulha 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 Aluno 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 Olavo 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 Dúvida 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 Reduzir 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 Envergonhavam 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 Peso 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 Arma 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 Um negócio Um negócio Temshop Lançar Cheio Lançar 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 Leandro Al Guide Al dua Aluno 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 Ao lado, ao lado, dúvida, dúvida, reduzir, reduzir, envergonhado. Peso, peso, maconha, 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 diabo. Viabru. 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 Pekoc. 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 Arrepender. 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 Objetivo. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Antepassado. 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 De repente. De repente. De repente. De repente. Orar. 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 Defender. Defender Maconha Diabo Diabo Pacote Pacote Arrepender Arrepender Objetivo Objetivo Lidar com Lidar com Antepassado Antepassado De repente De repente Orar Orar Defender Defender Respeito 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 Excavação 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 Pelosos 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 Mentira 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 Teto 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 Inga 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 Enganar Enganar Culpado 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 Pelo Pele 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 Louco 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 Respeito Respeito Escavação Escavação Pelosos Pelosos Mentira Mentira Teto Teto Em Em Enganar 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 Culpado 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 Pelo Pele Pele Louco 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 Contato 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 Espalhar 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 Conduzir Língua 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 Retorna 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 Val Val Vol Circa 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 Diretor 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 Contato 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 Espalhar 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 Conduzir 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 Língua 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 Extra Extra Diretor Diretor Prazo Prazo Simples Simples Montante 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 Cunitage 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 Po 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 Função 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 Guia 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 Cadiz Respeito 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 Linha 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 breve 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 rabo 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 conversação 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 montante montante clitar clitar pó pó função 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 guia guia que diz respeito que diz respeito que diz respeito linha 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 breve 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 rabo 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 conversação 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 luta 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 produzir 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 cultar 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 talento 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 Discutir 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 Buraco 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 Decidir 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 Viagem 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 Altura 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 Vida Luta 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 Vida A Luta A Produzir Colutar Colutar Talento Talento Discutir Discutir Buraco Buraco Decidir Decidir Viagem Viagem Altura Altura Raiz Raiz Torção 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 Tartaruga 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 Mensagem 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 Adulto 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 Momento 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 Proteger 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 Sólido 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 Natureza 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 Molhado 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 Morango 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 Torção Torção Tartaruga 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 Mensagem Mensagem Adulto Adulto Momento 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 Proteger 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 Sólido Solido Sólido 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 Natureza 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 Molhado 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 Morango 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 Descobrir 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 Aparecer 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 Trovão 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 Aguentar 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 Classificação 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 Habilidade 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 Ocorrer 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 Charme 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 Sotaque 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 Exato Descobrir 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 Aparecer Aparecer Trovão 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 Aguentar 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 Classificação Classificação Habilidade 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 Sotaque. Exato. Exato. Hábito. 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 Pena. 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 Exército. 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 Terrível. 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 Massivo. 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 Imagem. 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 Colhaita. 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 Perdoar. 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 Aza. 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 Desafio 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 Hábito Hábito Pena Pena Exército Exército Terrível Terrível Massivo Massivo Imagem Imagem Colheita Colheita Perdoar Perdoar Azer Azer Desafio Desafio Funcionários 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 Chorar 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 Entre 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 Enquanto 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 ANUNCIAR ANUNCIAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR C C C C Equilibrar 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 Escriturário 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 Propriedade 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 Funcionários Funcionários Chorar 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 Entre Entre Enquanto 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 Enunciar 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 Em outro lugar Em outro lugar C C C Equilibrar Equilibrar Escritorário 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 Ainda. Oceano. 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 Prambular. 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 Aventura. 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 Mobília. 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 Companheiro. 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 Claro. 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 Coisa. 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 Crescer. 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 Ainda. Ainda. Oceano. 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 Mobília Companheiro Companheiro Claro Claro Coisa Coisa Crescer Crescer Chefe Chefe Real 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 Região 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 Muita Alegria Diligente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Polo 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 Riqueza 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 Calor 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 Acreditam 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 Menção 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 Real Real Região Região Alegria Alegria Diligente Diligente O suficiente O suficiente Polo Polo Riqueza Riqueza Calor Calor Acreditam Acreditam Menção Menção Fábrica 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 Comunicar 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 Junção 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 O O O O O O Dificilmente 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 Solgade 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 Jurar 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 Vergonha 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 Falhou 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 Fábrica Fábrica Comunicar Comunicar Junção Junção O O Dificilmente Dificilmente Nenhum Nenhum Solgade 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 Jurar 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 Vergonha 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 Falhou 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 Pálivo 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 Vivo 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 Viver 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 Intiga 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 Pulse P budgets Pension Pression 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 Exciter 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 Excitar Importam 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 Amgrontar 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 Cego 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 Pálido Pálido Vivo Vivo Vier Vier Integar Integar Rije Areia Areia Pressione Pressione Excitar Excitar Importam Importam Amgrontar 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 Cego 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 Poluir-se 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 Inferior 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 Despertar Cancelar Bahia 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 Grampu Confiar em Confiar em Confiar em Gosto Gosto Militares 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 Esfregar 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 Poluir-se 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 Inferior Inferior Despertar Despertar Cancelar 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 Bahia 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 Grampu 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 Esfregar 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 Solta 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 Causa 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 Concentrado 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 Preguiçoso 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 Transporte 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 Vários 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 Planeta 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 pressa 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 Aryan 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 concha concha solta solta causa causa concentrado concentrado preguiçoso preguiçoso transporte transporte vários 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 planeta planeta pressa 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 área área atrás 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado poder 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 insistir 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 remédio 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 Convidado 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 Admitem 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 Tozinho 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 Falso 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 Evitar 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 Atrás Atrás Pedir Ampostado Pedir Ampostado Poder Poder Insistir Insistir Remédio Remédio Convidado 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 Admitem 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 Falso 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 Evitar 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 Entrada 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 Compra 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 Garganta 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 Divididos 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 Acontecer 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 Pouco. Difícil. 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 Situação. 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 Facto. 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 Guarda. 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 Entrada. Entrada. Compra. Compra. Garganta. Garganta. Dividir. Dividir. Acontecer. Acontecer. Pouco. Pouco. Difícil. Difícil. Situação. Situação. Facto. Facto. Guarda. Guarda. Dor. 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 Intentars. 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 Escalar. 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 Palco. Palco. Através. 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 Orgulhoso. Orgulhoso. Surdo. Surdo. Surdo Surdo Maravilha 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 Colina 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 Independente 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 Dor Dor Intentar Intentar Escalar Escalar Palco Palco Através Através Orgulhoso Orgulhoso Surdo 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 Maravilha Maravilha Colina 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 Independente 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 Evento Evento Euvento Euvento Grau 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 Estúpido 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 Acima 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 Perda 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 Cerebro 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 Silencio 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 Suened Suened Suzened Suened Suened Sofran 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 Sofra Aconselhar 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 Evento Evento Grau Grau Estúpido Estúpido Acima Acima Perda Perda Cérebro Cérebro Silêncio Silêncio Suceder Suceder Sofra Sofra Aconselhar Aconselhar Dobre 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 Perigo 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 Graduado 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 Anjo 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 Instante 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 Depressivo 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 Piloto Piloto Espaço 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 Gerir Gerir Envolver 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 Dobra. Perigo. Perigo. Graduado. Graduado. Anjo. Anjo. Instante. Instante. Depressivo. Depressivo. Piloto. Piloto. Espaço. Espaço. Gerir. Gerir. Envolver. Envolver. Fornecem. 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 Surpresa. 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 Mastigar. 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 Levantar. 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 Gritar. 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 Gritar Costa 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 Útil 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 Humor 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 Ganho 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 Negrao 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 Fornecem 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 Surpresa Surpresa Mastigar Mastigar Levantar Levantar Gritar Gritar Costa 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 Útil 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 Humor 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 Ganho 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 Degrau 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 Melhores 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 Próprio 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 De fato De fato De fato De fato De fato De fato Sincer 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 Elétricum 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 Criu 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 Poema 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 Efturo 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 Frase Respiração 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 Melhor 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 Próprio 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 De fato De fato De fato Sincer 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 Elétricum 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 Criu 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 Respiração Respiração Hospedeiro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Unidade 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 Server 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 Tal 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 Romance 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 Seu 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 Lógico 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Dobrar 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 Hospedeiro Hospedeiro Em dobro Em dobro Unidade 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 Ferver 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 Tal 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 Romance 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 Só Céu 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 Lógico 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Dobrar Dobrar Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Pra ver-se Elogio 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 Experiência 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 Reclamar 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 Excelente 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 Pote 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 Especial 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 Básico Advertir 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 Dentro 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 Perder-se 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 Elogio 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 Experiência 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 Advertir Reclamar 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 Especial Básico Básico Advertir Advertir Dentro Dentro Razão 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 Milhão 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 Ásse 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 Pás Pás Mordida 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 Partida 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 Personalizadas Fluxo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Admirar 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 Razão Milhão Milhão Acho Acho Paz Paz Mordida Mordida Partida Partida Personalizadas 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 Fluxo 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 A não ser que A não ser que A não ser que Admirar 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 Fio 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 Selecionar 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 Tosse 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 Nação 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 Culpa 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 Sujeito 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inferno 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 Nativo 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 Schveiro 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 Fio. Fio. Selecionar. Selecionar. Tosse. Tosse. Nação. Nação. Culpa. Culpa. Sujeito. Sujeito. Em vez de. Em vez de. Inferno. Inferno. Nativo. Nativo. Cheveiro. Cheveiro. Multidão. 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 Convite. 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 Convite Balanço 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 Tímido 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 Extensão 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 Andorinha 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 Renda 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 Purvar 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 Prisão 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 Amplo 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 Multidão 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 Convite 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 Balanço Balanço Tímido 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 Extensão Extensão Andorinha 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 Renda 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 Provar 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 Prisão Prisão Amplo Amplo Lá 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 Função 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 Cansado 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 Cançado Cansado Capaz 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 Bastante 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 Possível 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 Desajo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ponte 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 Fechar 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 FUNÇÃO CANSADO CAPAZ BASTANTE POSSIVEL DESEJO POR POUCO PONTE FECHAR FECHAR COMPLETO 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 ERVILHA 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 SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE Realizar Lidar 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 Grande 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 Semente 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 Educar 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 Tubarão 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 Droga 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 Completo Completo Ervilha Ervilha Sempre que Sempre que Realizar Realizar Lidar Lidar Grande Grande Semente Semente Educar Educar Tubarão Tubarão Droga Droga Corrida 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 Contrastes 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 Secum 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 Leve 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 Física 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 Caridade 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 Perfeito 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 Fêmea 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Cibonete 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 Corrida Corrida Contraste Contraste Seco Secum Secum Leve Leve Física Física Caridade 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 Perfeito 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 FEMEA FEMEA A FLORESTA A FLORESTA SEBONET SEBONET ASSIN SENDO ASSIN SENDO ASSIN SENDO ASSIN SENDO VOZ 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 CARTEIRA 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 FORÇA 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 ACEITAR 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 Borboleta Borboleta Assindo 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 Comparecer 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 Educado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Assim sendo Assim sendo Voz Voz Carteira Carteira Força Força Aceitar Aceitar Borboleta 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 Assindo 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 Comparecer Comparecer Educado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Corredor 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 Muito 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 Tesouro 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 Tampa 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 Trabalho 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 Concurso 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 Lábra-o Lábra-o Comcurso Lábra-o Comprimentar 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 Tom 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 Complicado 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 Corredor Corredor Muito Muito Tesouro Tesouro Tampa Tampa Trabalho Trabalho Concurso Concurso Lavra-o Lavra-o Comprimentar 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 Tor Tor Complicado 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 Resolver 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 Uniforme 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 Conquistar 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 Salve 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 Carregar 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 Multiplicar 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 Travesseiro 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 Travesseiro, travesseiro, prejuízo, 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 prejuízo. Travesseiro, travesseiro, prejuízo, prejuízo, prejuízo. Difundido, resolver, resolver. Uniforme, uniforme. Conquistar, conquistar. Salve, salve, carregar, carregar, multiplicar, multiplicar. Travesseiro, travesseiro. Prejuízo, prejuízo. Tarefa, tarefa. Difundido. Difundido. Coção, coção. Coção. Poção A principal A principal A principal A principal Comércio 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 Frente 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 Cliente 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 Signante 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 Violento 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 Droga 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 Paciente 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 Certo 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 Coção Coção A principal A principal Comércio. Comércio. Frente. Frente. Cliente. Cliente. Semelhante. Semelhante. Violento. Violento. Droga. Droga. Paciente. Paciente. Certo. Certo. Cumprimento. 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 Inveja Operar Vão 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 Trigo 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 Porto 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 Comunidade 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 Idiota 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 Diferente 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 Desperdício 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 Comprimento Comprimento Inveja Inveja Operar Operar Vão Vão Trigo Trigo Porto Porto Comunidade Comunidade Idiota 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 Diferente Diferente Desperdício Desperdício Falta 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 Inseto 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 Tenir 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 Sussurr 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 Redação 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 Comparar 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 Apertar, apertar, impressionar, 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 impressionar. Fundição, 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 curioso, curioso, curioso. Curioso, falta, falta, inseto, 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 penir, penir, sussurro. Sussurro, redação, redação, comparar, comparar. Apertar, apertar, impressionar, impressionar, fundição, fundição, curioso. Curioso, perfeito, 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 perfeito. Durante, 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 alvorcer, alvorcer. Alvorcer, alvorcer, contratar, 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 contratar. Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Afeiçoado, personally. Afeiçoado, afeiçoado. Afeiçoado, afeiçoado, afeiçoado. igual voar 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 solto 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 vista 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 perfeito perfeito durante durante alvorcer alvorcer contratar contratar desde a desde a afeiçoado afeiçoado igual igual voar 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 solto solto vista 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 conjunto 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 period periodo 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 sombra Sombra Torre 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 Comum 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 Montanha 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 Bravo 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 Todo 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 Amizade 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 Imagina Conjunto Conjunto Período Período Sombra Sombra Torre Torre Comum Comum Montanha Montanha Bravo Bravo Todo Todo Amizade Amizade Imagina Imagina Nível 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 Palácio 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 Exportar 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 Empresa 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 Preço 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 Prática 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 Ferramenta Queimar 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 Antigo 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 Tradição 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 Nível Nível Palácio Palácio Exportar Exportar Empresa Empresa Preço 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 Prática 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 Ferramenta 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 Queimar 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 Antigo 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 Tradição 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 Fronteira 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 Curso 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 Medo 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 Templo 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 Rionçar 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 Tigela 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Prata 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 Relatório 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 Lama 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 Fronteira 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 Curso Curso Medo Medo Templo 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 Rionçar 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 Tigela 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 Com um ouro 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 Lama Marinha 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 Auxiliado 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 Capitão 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 Lista Pista 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 Vela 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 Caminho 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 Latido 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 Sentido 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 Marinha Marinha Auxiliar Auxiliar Capitão Capitão Lista Lista Patrão Patrão Vela Vela Castelo Castelo Caminho Caminho Latido Latido Sentido 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 Estômago 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 Memória 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 Exhibição 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 Pista Pista Vista Vista Geral 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 Segredo 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 Aplique 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 De acordo com 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 Resistente 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 Estômago Estômago Memória Memória Público 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 Exibição Exibição Lista Lista Vista 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 Geral Geral Segredo 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 Aplique Aplique De acordo com De acordo com Resistente Resistente Exemplo 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 A cena com a cabeça 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 Subir 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 Desaparecer 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 Razioso Recioso Eroi Herói Opinião 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 Descrever 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 Limora 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 Coragem 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 Exemplo Exemplo Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Subir Subir Desaparecer Desaparecer Recioso 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 Herói Herói Opinião Opinião Descrever 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 Limora 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 Coragem 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 Guerra 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 Masculino 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 Humano 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 Escorregar 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 Poulo 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 Pessageiro 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 Raramente 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 Solitário 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 Deserto 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 Greve 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 Guerra Guerra Masculino 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 Humano Humano Escorregar Escorregar Pouro 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 Solitário, deserto, deserto, greve, greve, importar, 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 outro, 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 previsão, previsão. Previsão, previsão, jornal, jornal, jornal. Recuperar, 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 empregar. Romântico, romântico, romântico. Contra, 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 contra. Brilho. 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 Personagem. 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 Importar. Importar. Outro. Outro. Previsão. Previsão. Jornal. Jornal. Recuperar. Recuperar. Emperegar. Emperegar. Romântico. 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 Contra. 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 Brilho Brilho Personagem Personagem Truque 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 Farinha 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 Variar 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 Significar 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 Cruz Cruz Destruir-se 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 Verdade 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 Lei 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 Ferro 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 Formato 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 Truque Truque Farinha 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 Variar 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 Significar 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 Cruz 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 Destruir-se 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 Verdade 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 Lei 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 Ferro 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 Formato 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 In SF Campo Colma Calma 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 Ordinar 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 Mente 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 Suola 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 Alma 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 Permitir 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 Acidente 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 Ampla 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 Sem 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 Já Já Calma Calma Ordenar Ordenar Mente Mente Cebola Cebola Alma Alma Permitir Permitir Acidente Acidente Ampla 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 Sem Sem Promessa 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 Desastre 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 Tentativa 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 Dúzia 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 Osso 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 Esforço 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 Refeição 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 Reunir 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 Resposta 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 Rocha 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 Promessa Promessa Desastre 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 Tentativa 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 Dúzia 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 Osso 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 Esforço 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 Refeição 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 Reunir 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 Resposta 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 Rocha Rocha Casal 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 Vaso 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 Deveria 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 Forno 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 Deveria Dev Pista 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 Ninho 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 Temperatura 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 Trancar 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 Casal Casal Vaso Vaso Deveria Deveria Forno Forno Parece Parece Devo Devo Pista 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 Ninho 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 Temperatura 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 Trancar 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 Morto Existir 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 Congelar 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 Célula 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 Exercício 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 Cadeia 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 Crisir 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 Honesto 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 Fortuna 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 Terramo Terramo Morto Morto Existir Existir Congelar Congelar Célula Célula Exercício Exercício Cadeia Cadeia Corrigir Corrigir Honesto 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 Fortuna Fortuna Prazer 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 Lembrar 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 Transmissão 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 Forma 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 Peça 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 Drotten 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 Ganhar 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 Oferta 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 União 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 Berbeiro 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 Prazer Prazer Lembrar Lembrar Transmissão Transmissão Forma 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 Peça 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 Derrota 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 Ganhar 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 Oferta 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 União 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 Berbeiro 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 Efeito 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 Batida 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 Altamente 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 Pousada 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 Reparar 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 Interesse 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 Receber 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 Contudo 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 Série 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 Efeito Efeito Batida 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 Altamente Altamente Pousada Pousada Refte Repar Repar Ep Lahrip humanos Alzaman Direz Dese 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 For moltil InbrLo Contudo Doença Doença Sério Sério Reforma 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 Favor 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 Cru 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 Ate 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 Lixo 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 Tribunal 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 Repolho 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 Fumaça 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 Elemento 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 Arrumado 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 Reforma Reforma Favor Favor Cru Cru Até Lixo Lixo Tribunal Tribunal Repolho Repolho Fumaça Fumaça Elemento Elemento Arrumado Arrumado Confundir 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 Abaixo 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 Acordado 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 Sabedoria 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 Clima 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 Em vez 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 Carvão 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 Aumentar-se, 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 Repítulo Capítulo, Capítulo, Capítulo Confundir, Confundir Abaixo, Abaixo Acordado, Acordado Sabedoria, Sabedoria Clima, Clima Em Vez Em Vez Carvão Carvão Quadra Aumentar-se, 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 Capítulo Capítulo Escravo 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 Palestra 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 Carpinteiro 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 Disposto 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 Sair 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 Relação 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 DIMINUIR 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 PROBLEMA 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 UNIVERSO 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 COMPOR 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 ESCRAVO ESCRAVO PELESTRA PELESTRA CARPINTEIRO CARPINTEIRO DISPOSTO DISPOSTO SAIR SAIR RELAÇÃO RELAÇÃO DIMINUIR 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 PROBLEMA 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 UNIVERSO 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 COMPOR COMPOR SENHOR SINHOR SENHOR 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 RELAÇÃO Resultado 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 Cultura 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 Mueva 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 Querida 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 Provavel Provável Provavel Provável 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 Juventude Golpe 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 Pia 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 Nei 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 Senhor Senhor Resultado Resultado Cultura Cultura Moeda 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 Querida Querida Provável Provável Juventude 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 Golpe Golpe Pia Pia Nem Nem Relativo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Suave 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 Rombar Roubar 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 Imenso 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 Machucar 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 Perdão 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 ordem, 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 superfície, superfície, superfície. Importante, 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 relativo, relativo, desenho animado. Desenho animado, suave, suave. Roubar, roubar. Imenso, imenso. Machucar, machucar. Perdão, perdão, ordem, ordem, superfície, superfície. Importante, 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 perceber, 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 cura. 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 Gesto. 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 Voto 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 Diário 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Consiste 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 Durido 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 Conter 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 Perceber Perceber Cura Cura Gesto Gesto Livertir Livertir Voto Diário Diário Ao longo Ao longo Consiste Consiste Durido Durido Conter Conter Azidar 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 Movimento 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 Haguya 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 Desapontado 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 Amarbo 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 Bumbiar 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 Amarbo 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 Exigem. Exigem. Vitória. 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 Internacional. 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 Azidar. Azidar. Movimento. Movimento. Águia. Águia. Desapontado. Desapontado. Amarbo. 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 Vitória Internacional Internacional Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Salário 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 Faculdade 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 Borracha 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 Obedecer 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 Derramar 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 Média 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 Colar 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 Cotovelo 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 Batalha 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Salário Salário Faculdade Faculdade Borracha Borracha Obedecer Obedecer Derramar Derramar Comédia Comédia Colar Colar Cotovelo Cotovelo Batalha Batalha Limitar 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 Febre 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 Tarifa 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 Solteiro 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 Arco 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 Adormecido 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 Secretário Secretário Atom�on Secretário 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 Clown Co匠 No Co匠 Polo Co匠 Co匠 Cloud Chão Sobrinha 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 Explicar 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 Limitar Limitar Febre Febre Tarifa Tarifa Solteiro Solteiro Arco Arco Adormecido Adormecido Secretário Secretário Chão Chão Sobrinha 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 Explicar 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 Bate-papo 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 Preferir 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 Mociaria 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 Morciaria Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Abençoe 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 Estrangeiro 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Considerar 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 Júnior 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 Editar Editar Bate-papo Bate-papo Preferir Preferir Mociaria Mociaria Duas vezes Duas vezes Abençoe Abençoe Estrangeiro Estrangeiro Meio ambiente Meio ambiente Considerar Considerar Júnior Júnior Editar Editar Justo 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 Figuro Figura 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 Névoa 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 Nós 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 Outward 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 Seguro 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Combustível 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 Carreira 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 Soma 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 Justo Justo Figura Figura Névoa Névoa Nós Nós Autor 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 Seguro 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 Além disso Além disso Combustível 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 Além. 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 Aviante. 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 Algodão. 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 Ataque. 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 Grammatica. 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 Mingai. 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 Minguem. Mingai. Dívida. 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 Justa. 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 Necessário. 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 Eleger. 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 Além. Além. Aviante. Aviante. Algodão. 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 de. Grammatica. Ninguém. gramática. Ninguém. Dívida. Dívida. Justa. Justa Necessário Necessário Eleger Eleger Tratar 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 Conta 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 Alarme 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 Mistério 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 Nota 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 Padronizar Padronizar Apesar 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 Masante 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 História 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 Experimentares 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 Tratar Tratar Conta Conta Alarme Alarme Mistério Mistério Nota Nota Padronizar Padronizar Apesar Apesar Maçante Maçante História História Experimentar Experimentar Em O que é isso?